Glórias a Deus, meus irmãos nesse momento nós vamos estar falando para vocês do nosso vigésimo congresso de missões mensageiros da última hora, porque nós já estamos divulgando porque nós já estamos no mês de agosto, depois nós temos mais uma oportunidade no mês de setembro e depois acontece no dia 6 a 13 de outubro de 2013 o nosso congresso e esse congresso será diferente esse ano, nós vamos começar a divulgação essa semana desse mega congresso que vai acontecer em todos os setores e o tema do nosso congresso até os confins da terra em Atos capítulo 1 versículo 8 e o nosso congresso começa no dia 6 de 10 no domingo na quarta linha com a cooperação do setor 22 e 20 e depois no dia 7 na segunda-feira o setor será na Próspera a cooperação do setor 3 e 17 no dia 8 na terça-feira será no Bintecurti a cooperação do setor 19 e 15 depois na quarta-feira no dia 9 será na Boa Vista a cooperação do dia 21 do setor 21 e o setor 9 na quinta-feira no Rio Maina a cooperação será do setor 13 e 16 depois na grande Santa Luzia na sexta-feira no dia 11 setor 23 e 12 e no sábado e no domingo será na central no sábado será o setor 1 e o setor 5 e 6 e depois no domingo setor 7 e o setor 18 quem vai pregar os pregadores serão o pastor Genival Bento de Alagoas o preletor e o nosso pregador pastor Benhor Lopes do Paraná e o Cláudio Gama no sábado e no domingo aqui na sede do Rio de Janeiro e os cantores de domingo a domingo será Cleito Queiroz e as irmãs Martins por que que nós estamos divulgando? que vai começar agora o movimento do nosso grande vigésimo congresso de missões mensageiros da última hora que você contribua todo mês ajudando aos 115 famílias que são os nossos missionários que estão no campo lutando e buscando todos os dias orando, jejuando e buscando almas para o Senhor Jesus amada igreja está convidada a participar do nosso congresso de missão que acontece do dia 6 a 13 de outubro amém